Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Grata. Serraria Grata, de tates para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. O Conexão de Redes Elétricas Prepara-se para a cobrança, atenção, rolou, bateu direto o golaço. Abriu a barreira. GOOOOOOOL! Direto do ginásio de esportes da ABB e o golaço! Gol! GOOOOOOOL! Mais uma vez do Willian! Chile vai para a cobrança, chegou a pique de novo. Gilmar tentou drible para o meio, tentou um chute. Olha lá, soltou o Guilherme e GOOOOOOOL! 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 Novamente com outro empate aqui na Arena do Avozão Jefferson. GOOOOOOOL! Tá aí, o homem tá iluminado, mais um golaço, pegou sem deixar cair de canhota, bateu cruzado, golaço! Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Graf. Serraria Graf, de TAPES para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. E aí, Juninho, saíram jogando bem no jogo, tomaram a virada e não conseguiram mais reverter o placar aí. Como foi essa estreia aí, Juninho? A equipe do Apito, hein? Pô, um apagão, não sei o que aconteceu. A gente saiu jogando bem. Mas aí os caras, sei lá, botaram mais vontade, não sei o que aconteceu. E daí começaram a mandar no jogo. Eles faziam, a gente empatava, eles faziam, a gente empatava. E daí no final a gente não conseguiu buscar a pressão nossa, mas não teve como. Então tá, Juninho, mas e a primeira partida aí do grupo de vocês, tá bom aí? Vocês têm treinado junto aí com esse pessoal que veio de fora aí? É, a gente treinou, né? No caso ali a gente tava com cinco ou seis só. Tem doze, né? Então, assim, né? A gente não tava completo, mas também não é desculpa. Com o time que a gente tem, a gente podia ter ganhado. Mas não dá merda pros caras também, os caras jogaram bola e é isso aí, não tem o que falar. Obrigado aí, falamos com o Juninho, então, da equipe Apito de Ouro. Estamos aqui com o William, hein, da equipe MBL. O William foi escolhido o craque do jogo pela nossa equipe aí de transmissão e também com o voto aí do pessoal. A gente sempre consulta a arquibancada aí. Foi eleito o craque SK Eletro. Vai participar do nosso site lá também durante o campeonato inteiro da votação. Concorrendo a um belo presente aí no fim do campeonato, William. Mas vamos ao que interessa aí, essa tua bela atuação aí. Acho que fez quatro gols, né, William? O Jefferson ainda falou na transmissão que desses quatro gols podemos citar três belos gols. E uma grata surpresa pra nós, tô jogando aí de novo com nós, William. E a estreia aí do MBL, como é que foi? Pô, primeiramente aí, queria agradecer ao Elias aí que me convocou aí pra jogar aí. Tô de volta aí, graças a Deus. Mas agradecer o empenho de toda a equipe aí que se esforçou ao máximo aí. Deu um pouco de cada um aí. Mas eu tô faceiro, tô feliz pela minha atuação. Mas o que vale é os três pontos aí que pra nós vai ser muito importante aí. Mas tá todo mundo de parabéns aí ao time do Apito aí que se esforçou também. Uma grande equipe assim como em todos os times do campeonato aí. Um abraço a todos aí e um bom campeonato. Então tá, falamos com o William aqui, o craque SK Eletro, Jefferson, da rodada desse jogo aí. Valeu, seu nome. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Um abraço a todos aí.